Sou o líder Márcio Sousa Parente, presidente do Sindicato dos Notatistas de Palmas. O motivo hoje de estar vindo aqui nas redes sociais fazer um apelo à prefeita de Palmas, à prefeita Cíntia Alves Caetano. Cíntia, você baixou um decreto há 61 dias atrás proibindo esses trabalhadores de trabalhar. Só que você esqueceu que esses trabalhadores não são diaristas. Eles ganham hoje para se alimentar amanhã. Em 61 dias você abandonou a categoria, você baixou um decreto agora recentemente para fazer-se um cadastro para os mototaxistas retirarem as cestas básicas. Tem ponto aqui que nenhum retirou. Esse que está em amarelo são os que não retiraram. Só esses em branco que retirou. Ou seja, 75 mototaxes retiraram suas cestas básicas. Eu já mandei 20 ofícios para a Vossa Excelência. Nós estamos aqui no vigésimo ofício. O vigésimo ofício aqui mandado para a Vossa Excelência. Até o momento a prefeitura de Palmas não nos respondeu nenhum ofício. Essas cestas básicas que vocês estão vendo aqui, isso aqui é de empresa, é de colaboradores, são de amigos, entendeu? Não é papel do sindicato fazer isso aqui não. O papel do sindicato era receber de você e entregar para a categoria. Porque você tem todos os dados dos mototaxes na prefeitura. Quando é para multar, para recolher imposto, você sabe onde a gente mora, você sabe onde a gente trabalha. Então, quero dizer para você, abulsa seu coração, que com 61 dias esses pais de família estão perifinando, grifando loja, entendeu? Precisando de alimentação. E quero dizer para você também que esse pessoal faz parte da economia do município. Eles fomentam o imposto, eles fomentam a economia. Então, sempre que eu fico o recado para ti, se você não dá conta de gerir, você renuncia do teu cargo e entrega para outra pessoa. Porque é o seguinte, a nossa cidade, os garçons, os cabeleireiros, entendeu? Os músicos estão aí desassistidos, tudo passando nessa cidade, passando fome. Por quê? O vereador aprovou 25 milhões para a senhora comprar de cesta básica. O governo federal mandou aquela outra fatia que é gigantesca para você investir em ação social com o povo. Até hoje, nós, mototaxistas de Palmas, não pegamos nada. Os garçons também, até onde eu sei, não pegou nada. Os músicos também não pegam nada. Então, assim, seja humana, que esse dinheiro está em caixa. E a barriga não espera para amanhã, não. Ela quer para hoje. Tem crianças precisando de leite. Tem crianças precisando de alimentação. Está aqui, esse rapaz que está aí com 61 dias sem trabalhar, me falando, tem quatro filhos que o senhor tem? Quatro filhos. Com dificuldade financeira na sua casa, que não tem dinheiro. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Então, fica o recado, prefeita de Palmas. Seja humana, seja humilde, saia dos seus batidores, receba o presidente do sindicato, receba o vereador, receba a população e atenda a necessidade da população. Porque você não foi eleita com o voto do povo, mas você assumiu para defender o povo. Então, honra o juramento que você fez lá, quando você assumiu o seu cargo, de defender a população, de ajudar essa população a manter viva nesse momento que está tão difícil. Quero lembrar a senhora também que lá no artigo 5º da Constituição, diz que é direito e dever de manter a alimentação da população nesses momentos dificultosos, que é o que nós estamos passando hoje. Então, fica o recado, minha querida. Seja mulher, seja honesta, seja humilde, entendeu? Porque essas pessoas estão passando necessidade, estão passando fome. Porque parte da prefeitura não vem nada para nós, não. Isso aqui é tudo das empresas e do governo do Estado. Um boa tarde à senhora e fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.